Um lado essa reunião na Assembleia trouxe preocupações e dados mais preocupantes ainda. Uma outra reunião sobre o mesmo tema trouxe soluções na região norte de Palmas que vai ganhar reforço na segurança. O encontro aconteceu na Associação Comunitária da Quadra 303 Norte. Moradores de várias quadras da região compareceram para discutir a elaboração de políticas públicas para combater a violência em Palmas. Essa polícia de aproximação e esse feedback com a população, com a sociedade, com a comunidade se faz necessário nesse momento. Nós fizemos todo um estudo para estarmos implantando nessa área aqui esse projeto, mas temos que ouvir a comunidade. O primeiro Fórum de Segurança Pública Cidadã de Palmas surgiu a partir do projeto Guarda Quarteirão, que já atua com o sistema de monitoramento de algumas quadras na região norte. São 18 agentes e este micro-ônibus com equipamento de alta tecnologia. O coronel explica que foi feito um estudo da criminalidade no local para definir onde o ônibus da guarda circularia. Foi detectada a necessidade de instalar essas câmeras nessa região, devido ao grande uso e consumo de drogas. Então, naquele período, ela foi detectada assim. Então, de acordo com a necessidade, com certeza o município também pode desenvolver atividades nas proximidades. O incentivo à integração entre comunidade e as forças policiais foi bem visto por quem participou do evento, principalmente para que os moradores entendessem que eles são importantes para que as forças de segurança realizem um bom trabalho. A gente está discutindo num fórum como esse, é importante. Eu creio que vai contribuir para melhorar o local onde a gente vive. Às vezes nós falamos muito sobre segurança, sobre como a polícia tem que agir ou como ela não deveria ter agido e tal, mas a gente deve, realmente, nós que devemos participar disso, né? Porque essa segurança, ela vem primeiro da nossa necessidade, né? Do que a gente precisa, ela precisa saber o que a gente está precisando, os pontos que são necessários e isso.